Olha, pra quem tem desse cadeado Stan aqui e quer trocar a senha dele, esse daqui eu recebi com a caixa misteriosa da Tecbond. Ele veio com a senha 140. Ele abriu. E aí, se você quer trocar essa senha, o que você faz? Você abre ele, vira ele aqui, olha, ao contrário, desce, e aí você coloca a senha que você quiser. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 0, 0, 0, ó. Fiz isso. Vou travar. E aí, ó, vamos colocar lá no 140 de novo, que era a senha original. 1, 4, 0. Ele não abre. E aí, eu vou colocar lá a nova senha que eu troquei. 0, 0, 0. E aí, ele abre. Prontinho.